Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a nossa apresentação. Meu nome é Reginaldo Medeiros e você agora conhecerá o primeiro multinível móvel do mundo. A Wings Network é uma empresa global, sustentável e sólida que já se encontra em atividade em inúmeros países ao redor do mundo e que nos levará a ter participação nos lucros de um gigantesco mercado que hoje já movimenta bilhões de dólares ao ano que é o mercado digital, onde somente no Brasil mais de 70% da população tem no mínimo um celular e um computador em casa. Nos Estados Unidos, mais de 90% da população tem pelo menos um celular e um computador em casa. A Wings foi criada para atender todas as necessidades desse mercado em desenvolvimento, destacando-se pela mobilidade e inovação, proporcionando total liberdade aos seus usuários. É por isso que a Wings está a um passo à frente do mercado, criando a primeira plataforma multinível mobile do mundo, disponibilizando ferramentas exclusivas para você trabalhar e se divertir onde e quando quiser. Vejamos alguns números desse mercado digital. Em 2012, foi atingido a marca de 1 bilhão e 100 milhões de utilizadores de celulares e smartphones e em 2018 alcançará 3,3 bilhões. As vendas em 2013 tiveram um crescimento de 40% e atingiu 1,8 bilhões de smartphones vendidos, realmente algo extraordinário. As pessoas passam em média 7 horas por dia utilizando seus celulares e smartphones, sendo que desses, 80% acessam aplicativos e desses, 91% são aplicativos de interação social. As pessoas realmente estão conectadas definitivamente à internet. A nossa empresa está inserida numa grande tendência de mercado. Vejamos alguns dados estatísticos desse gigantesco mercado. São mais de 800 mil aplicativos disponíveis. Em 2013, foram mais de 86 bilhões de downloads de aplicativos. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo jogam online e em 2018, o faturamento de jogos online atingirá 2 bilhões de dólares ao ano. Realmente impressionante esses números. E o mercado de marketing multinível não é diferente. Mais de 600 mil pessoas aderem a essa modalidade de negócio todos os anos. Vejam, o marketing multinível representa 97,6% do faturamento de venda direta, que já alcança 32 bilhões de dólares. Meus amigos, essa é uma grande tendência de mercado. E falemos sobre a nossa empresa. A Wings Network é uma empresa portuguesa, totalmente legalizada e criada por um grupo de empresários com uma vasta experiência no mercado de tecnologia em multinível. A Wings é uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções de marketing online e mobile com venda direta em multinível. É representada pelo nosso CEO, Sr. Carlos Barbosa, um grande empresário, muito bem sucedido e reconhecido em toda a Europa. Nós teremos nossa loja virtual, a Wings Story, que é uma plataforma moderna para reunir e distribuir milhares de aplicativos e games em um único lugar. Um desses produtos é a Wings Personal Page. Ela é a solução para criar e gerenciar páginas totalmente personalizadas. Com essa ferramenta, você pode criar um blog, uma página pessoal ou até mesmo um site voltado para seus negócios. Esse é um de nossos produtos que estará à sua disposição para ajudá-lo em seu negócio. Você poderá criar sua página personalizada e foi desenvolvido para dispositivos móveis como tablets e smartphones. É uma ferramenta fácil de ser entendida e simples de usar. A Wings também tem mais um produto espetacular que é uma ferramenta que permite a realização de conferências, treinamento e apresentações online através da Wings Conference. Para ter acesso a tudo isso, basta ter um dispositivo com acesso à internet e uma conta Wings. O Recrutador é outra ferramenta da Wings para você chegar ao público conectado à internet de uma forma mais rápida e profissional com melhores resultados. Com a Wings, você não precisa desperdiçar seu tempo e dinheiro desenvolvendo websites. A Wings permite que você crie a sua própria landing page com muitos recursos para que você possa encontrar novos clientes e novos membros. Nele, constará o autoresponder, alertas via e-mail em tempo real, relatórios de desempenho, uma plataforma incrível de partilha em redes sociais, banners, website e capa para Facebook. Todas essas ferramentas foram criadas para auxiliá-lo na prospecção de novos clientes e maior captação de novos membros para sua equipe. A Wings Network oferece produtos tais como o Windows Cloud, que é um servidor na nuvem seguro e confiável. A Wings Network oferece também jogos, aplicativos para celular e smartphones e computadores, ferramentas de marketing pessoais e empresariais, websites, blogs e muitos outros produtos e serviços que fazem parte do mix de produtos da empresa. A proposta da Wings Network é permitir que seus associados construam e desenvolvam o seu próprio negócio a partir de casa ou de qualquer lugar do mundo, realizando seus sonhos enquanto se divertem. Vamos agora conhecer os pacotes de produtos e serviços através dos quais você poderá se tornar um membro da Wings Network e já começar a se beneficiar dessas incríveis ferramentas. Como associado Wings, você terá participação do lucro da empresa através de oito formas de ganhos. O primeiro é sua inscrição como membro da companhia. Com apenas 49 dólares, você se torna um membro, terá seu escritório virtual, bem como a loja virtual e poderá realizar vendas de nossos produtos e serviços. Tornando-se um membro, você já terá direito a receber 50% de tudo o que vender através do seu website e loja virtual. O primeiro pacote de produtos e serviços é o pacote Start. Ele custa 299 dólares e equivale a 100 pontos. Você, além de poder vender os produtos e serviços da empresa, poderá construir equipe e beneficiar-se do plano de bonificação da empresa. O pacote Executivo custa 749 dólares e equivale a 250 pontos. Você, além de poder vender os produtos e serviços da empresa, poderá construir equipe e beneficiar-se do plano de bonificação da empresa. O pacote Elite, que é o mais interessante de todos, custa 1.499 dólares e equivale a 500 pontos. Além de poder vender os produtos e serviços da empresa, poderá construir equipe e beneficiar-se do plano de bonificação da Wings. Iniciando com o pacote inferior, você poderá fazer depois um upgrade para um pacote superior, pagando apenas a diferença. Adquirindo qualquer desses pacotes, você já terá à sua disposição ferramentas incríveis para desenvolver o seu negócio. A Wings Network é o primeiro multinível mobile do mundo que te proporcionará mobilidade e liberdade, pois você poderá trabalhar a qualquer hora e em qualquer lugar. Com certeza, na Wings, você realizará todos os seus sonhos e poderá viver um estilo de vida extraordinário. Cruze fronteiras e conheça o mundo com a Wings Network. Vamos agora conhecer as formas de bonificação da Wings Network. São oito formas de ganhos e você ficará impactado com esse extraordinário plano de bonificação. Esses são os bônus pagos pela Wings. Bônus de vendas, bônus de início rápido, bônus de equipe, bônus de grupo, bônus consultor, bônus geração e os prêmios de reconhecimento. Você poderá vender os produtos e serviços constantes de sua loja virtual em qualquer parte do mundo e ganhará 50% dos prontos dos produtos vendidos. Esse bônus de vendas não tem limites. Quanto mais você vender, mais você ganhará. Agora vamos conhecer o bônus de início rápido. É quando você decide participar do crescimento da empresa. Você receberá comissão por indicar os pacotes de produtos e serviços da empresa aos seus amigos e familiares. Quando você indicar o pacote Start, a pessoa se cadastrar na empresa, você receberá 10 dólares. Quando você indicar o pacote Executivo, você receberá 25 dólares. E quando você indicar o pacote Elite, você receberá 50 dólares. Esse bônus não tem limites. Quanto mais pessoas você indicar para o negócio, mais você ganhará. A terceira forma de ganho é o bônus de equipe ou bônus binário. É quando você decide participar da expansão global da empresa, convidando apenas dois parceiros de negócio. Assim, você ativará o seu binário e se tornará um consultor da empresa. Dessa forma, terá ganhos diários calculados de acordo com a pontuação da sua equipe menor. Se você ingressar na empresa com um pacote Start, que custa 299 dólares, você receberá 100 pontos para a sua equipe e ganhará diariamente 25% da pontuação da sua equipe menor do binário. Esse bônus é calculado diariamente sobre toda a pontuação da sua equipe menor, de todos os cadastros feitos por você, feito pelas pessoas da sua equipe, bem como daquelas vindas por transbordo ou derramamento. Associando-se com um pacote Executivo, que custa 749 dólares, você receberá 250 pontos para a sua equipe e ganhará diariamente 35% da pontuação de sua equipe menor do binário. Associando-se com um pacote Elite, que custa 1.499 dólares, você receberá 500 pontos para a sua equipe e ganhará diariamente 50% dos pontos de sua equipe menor no binário. A quarta forma de ganho é o bônus de grupo ou Unilevel. Você receberá um percentual calculado em razão do consumo mensal, feito por toda a sua equipe todos os meses até a décima geração. Esse bônus é fantástico porque ele não tem limites. Como consultor, você receberá 5% até o terceiro nível. Como supervisor, será 5% até o quarto nível ou quarta geração. Como supervisor, sênior, será 5% até o quinto nível. Como manager, que é o gerente, será 5% até o sexto nível. Gerente sênior, 5% até o sétimo nível. Diretor, será 5% até o oitavo nível. Diretor executivo, 5% até o oitavo nível. E 3% no nono nível. Presidente, será 5% até o oitavo nível. 3% no nono nível. E 2% no décimo nível. E chairman, será 5% até o oitavo nível. 3% no nono nível. E 2% no décimo nível. A quinta forma de ganho é o bônus consultor. Quando você, que já está qualificado no binário, indicando dois novos membros e tiver 500 pontos na perna menor, passará a participar das vendas globais da empresa por 12 meses. Você receberá um percentual de acordo com a quantidade de pacotes vendidos no mês. Se o seu pacote é o Start, participará da divisão de 2% das vendas de pacotes. Se o seu pacote é o Executive, participará da divisão de 5%. E se o seu pacote é o pacote Elite, participará da divisão de 15% da venda de todos os pacotes feitos pela Wings Network no mundo todo. A sexta forma de ganho é o bônus de geração. É aquele em que você ganhará quando se qualificar um diretor e acima. Você ganhará um percentual sobre os qualificados diretor ou superior na sua rede Unilevel. Quando você for um diretor, ganhará 3% de toda a produção da rede de sua primeira geração de diretores. Quando for diretor executivo, ganhará 3% da primeira geração de diretores e 6% sobre a segunda geração de diretores. Quando for presidente, ganhará 3% sobre a primeira geração de diretores, 6% sobre a segunda e 9% sobre a terceira. Quando for chairman, além de todos esses ganhos, ainda ganhará 12% sobre toda a sua quarta geração de diretores. Realmente é uma bonificação que paga muito e incentiva os líderes a formarem mais líderes. A sétima forma de ganho são os bônus globais. 5% dos pontos globais serão divididos de acordo com seu volume pessoal no mês na sua rede Unilevel. Em um mês, quando atingir 150 mil pontos, você participará da divisão de 1% dos pontos globais. Quando atingir 300 mil pontos, participará da divisão de 2%. Quando atingir 750 mil pontos, participará da divisão de 3%. Quando atingir 1 milhão e 500 mil pontos, participará da divisão de 4%. E com 3 milhões de pontos, participará da divisão de 5% dos pontos globais. Realmente esse bônus paga muito e vale a pena se qualificar. A Wings Network tem um plano de carreira incrível, onde você poderá chegar a supervisor, supervisor sênior, gerente, gerente sênior, diretor, diretor executivo, presidente e chairman. Agora conheceremos os prêmios por qualificação. Ao atingir o nível de supervisor com 20 mil pontos, você receberá um prêmio em dinheiro de 1.000 dólares. Ao atingir o nível de supervisor sênior, ao atingir 100 mil pontos, terá um prêmio de 2.500 dólares em dinheiro. O manager com 250 mil pontos receberá um prêmio de 5 mil dólares. Ao atingir o nível de manager sênior, com 500 mil pontos, o prêmio será de 10 mil dólares. O director com 2 milhões de pontos, o prêmio será de 25 mil dólares em dinheiro. Diretor executivo com 5 milhões de pontos, o prêmio será de 50 mil dólares. O presidente com 10 milhões de pontos, o prêmio será de 200 mil dólares em dinheiro. E o topo do plano de carreira, nível de chairman, com 25 milhões de pontos, o prêmio será de 1 milhão de dólares em dinheiro. Realmente incrível. Então, meus amigos, essa é a oportunidade da Wings Network, um negócio sólido, sustentável, inserido dentro de uma tendência de mercado e que tem realmente um plano de bonificação que paga muito. Venha fazer parte desse grande negócio e realize todos os seus sonhos. Somos um dos maiores grupos da Wings no mundo, com um grande crescimento e estamos de braços apertos para ajudá-lo a ter sucesso. Clique no link abaixo, faça hoje mesmo sua inscrição. Wings Network, dê asas aos seus sonhos, sejam bem-vindos e sucesso! Clique no link abaixo, faça hoje mesmo sua inscrição. Obrigado.